Fala meus queridos! Vocês estão vendo aqui o que eu fiz? Olhando aqui já dá para entender, né? Um interruptor acende duas lâmpadas, o outro interruptor... Eita, ficou forte demais, hein? Acende as outras duas, até dói a vista. Acende as outras duas e se você quiser as duas, você deixa as quatro acesas. Você já deve saber qual a aplicação que se usa disso aqui, né? Em instalações elétricas residenciais. Coisa-se muito quando a cozinha é grande e a pessoa quer que o interruptor acenda as duas lâmpadas da frente e o outro interruptor acenda as duas lâmpadas de trás. Também em cozinhas grandes, quer dizer, em salas grandes, onde o interruptor acende as luzes da frente da sala e o outro interruptor acende as luzes de trás. Como aqui, ó. Veja bem. Aqui temos o quê? Vou mostrar para vocês. Temos quatro lâmpadas, ó. LED, né? Não existe mais fluorescente. Um, dois, três, quatro. E temos dois interruptores. O de cima comanda as duas lâmpadas da frente e o de baixo as duas lâmpadas de trás. Então isso é muito comum em salas e cozinhas. Não precisa nem ser grande, né? Às vezes até é pequena, mas a pessoa pede. Você sabe fazer o desenho diagrama dessa instalação de planta baixa. Aquele diagrama de planta baixa, aquele diagrama de planta baixa, ele é ruim. Por quê? Deixa eu tirar esse plano verde aqui. O de planta baixa é um desenho ruim porque ele não nos mostra o funcionamento do circuito. Eu quero um desenho de comandos elétricos. Eu quero que você faça o desenho de comandos elétricos. Aqui, ó. Minhas filhas acabaram com as minhas folhas, então eu fiz o desenho no caderno delas. Né? Aqui, ó. Esses são os componentes que compõem esse circuito. Fase 1 e fase 2. Interruptor com retenção. Dois interruptores com retenção. Aquele diferente da campainha que você aperta e se mantém na posição. E quatro lâmpadas. Faça esse diagrama. Você tem todos os componentes do circuito aqui. Eu quero que você pause o vídeo e você desenhe esse diagrama, né? Mostrando a relação entre a fase 1 e a fase 2, os dois interruptores e as quatro lâmpadas. Pause o vídeo e tente fazer o que eu vou mostrar para você depois. Pausou? Tentou? Fez? Vamos lá. Aqui. Aqui está o desenho. Vamos interpretá-lo. Temos aqui as quatro lâmpadas. Lâmpada 1, 2, 3 e 4. Interruptores. E a fase 2. Perceba que ela vai direto nas quatro lâmpadas. Então, as quatro lâmpadas já estão com a fase 2, necessitando apenas da fase 1 para ligar. A fase 1, por sua vez, vem para o interruptor 1, deriva-se para o interruptor 2. Do interruptor 2 desce para as duas daqui e do interruptor 1 desce para as duas daqui. Ou seja, a fase 2 já está nas cargas. Todas as cargas estão com as fases 2 aqui, necessitando da fase 1. A fase 1 está brecada aqui. Se eu apertar esse aqui, a fase 1 vai descer apenas para essas duas lâmpadas. E se eu apertar esse aqui, a fase 1 que está brecada aqui, ela desce e bate nessas duas lâmpadas. Significa que é por isso que esse interruptor só acende as duas, já que as quatro estão com a fase 2 já conectadas. Fechando esse, a fase 1 desce batendo só nessas duas. Fechando o outro interruptor, ela desce e bate nas outras duas. Só uma observação. Esse tiozinho, esse Vzinho para baixo, significa que é um interruptor com retenção. Se você só faz um traço e aqui esse quadradinho, daí fica como a sua campainha, né? O interruptor que se aperta e volta sozinho. Pulsador. É só uma observação aqui, por que eu fiz esse Vzinho para baixo. Agora, sim, vamos ver aqui a montagem. Como foi feita? Deixa eu desenergizar o circuito, porque se eu não desenergizar, o que vai acontecer se eu mexer? Eu vou tomar um choque. Ó, a fase 1, a fase 2 é essa amarela. Ela entrou aqui, daqui ela veio para cá, daqui ó, ela veio para cá e daqui ó, ela veio para cá. Então, a fase 2, como você viu, já está nas quatro lâmpadas. Agora, vamos observar aqui a fase 1, que é essa roxinha. Ela vem e ela entra aqui, neste interruptor aqui. Olha ela aqui, ó. Você está vendo ela aqui, entrando aqui, ó. Entrou aqui. Daqui eu joguei para o outro interruptor com esse fio marrom. Agora, a saída desse interruptor 1, que é o verde, para onde está indo? Está indo para cá, que eu derivei para cá. É por isso que quando eu fecho o interruptor do fio verde, a fase 1 vem pelo fio verde, bate aqui e bate nessa também. Já o outro interruptor, que é o fio cinza, para onde ele vai? Ele vai para cá, olha ele entrando aqui e ele deriva daqui por esse fio preto e vai para outra lâmpada. Então, é assim que você faz a instalação deste circuito. Circuito, vamos organizar aqui esta bagunça. Fio é bagunça. É por isso que você tem que entender o funcionamento do circuito, para não depender da organização dos fios, para compreender o circuito. O dia que você depender da organização dos fios para trabalhar, a maioria das vezes você não vai trabalhar. Por que a maioria das vezes não está organizado? Então, novamente. Pronto. Assim você viu como se faz a instalação do circuito de muitas e muitas salas e muitas e muitas cozinhas. Como a minha, beleza?